Música Tá piscando, tá gravando, notando agora São 8 horas da manhã Bom dia rapaziada Terceiro dia da Terceiro dia do nosso passeio Bom dia para todos Vamos levantar para tomar um café E daqui a pouco vamos Começar a fazer uns videozão aí Para Para o canal aí Terceiro dia de De passeio Valeu tropinha Bom dia para todos aí Fique com Deus Até daqui a pouco mais Vamos tomar um café Valeu Café da pousada do sol é regado Pode comer direto Conta de parabéns é a pousada Os caras brincam Brinca Brinca no atendimento Atendimento de primeira Tamo junto aí E o cafezinho daí você gostou Café Não vale muito a pena rapaziada Com isso mesmo Não consegui que vergonha Mas vale muito a pena Boa Já deu do sol Cafézinho aqui ó Show de bola Arregadão Lugar limpinho Maneiro Tamo junto misturado E beber um cafezinho aqui Um café de pique E aí rapaziada Tô num café da manhã Tô aí Aproveita aí Vou repetir Vou repetir E aí rapaziada O café da manhã Na pousada do sol Aí ó O maior cafezão Tá de parabéns A pousada Tá de parabéns Pessoal aí Show de bola Tchau